É boa mesmo. Acabamos de descobrir que isso é carne de jaca. Hum, que bonito. Legal, né? Tiveram que ver meu passaporte mesmo. Hum, isso é muito bom. A gente fez nossos pedidos aqui no Japão. Eu também pedi essa bebida de chocolate com banana. Boba. Ó, e nunca deixa pra comprar ingresso aqui na porta, que é bem mais caro. Os guichês, ó, estão todos fechados. Só tem um ali aberto, mas saem bem mais caros. Não pode parcelar, você paga em dólares e... Demora mais, né? Demora mais também, perde tempo. Então, entre em contato lá, se você precisa de ingresso, entre em contato com o tio Orlando. Usa o nosso cupom RDO, que você vai poder parcelar, pagar em real. E ainda tem nosso desconto. Aqui é o pavilhão da Itália, como vocês podem perceber, pela arquitetura. Que arquitetura que é essa aí? Italiana. Romana? Não sei. Aí, aqui tem a Tuscany Holiday Kitchen. Então, esse aqui é o Mezzellini crocante, ravioli e o donut de chocolate com nozes. Legal, parece bom, né? Parece bom. E aí, tem um monte de tipos de bebida também, todos com álcool, tá? Agora, aqui no pavilhão da Alemanha, a gente tem o Bavaria Holiday Kitchen. Isso. Aí, aqui tem schnitzel, que é aquele porco empanado. Tem um pão com fondue. Tem cookie. Tem cidre de maçã. Cervejas. Ah, cerveja não podia faltar aqui, né? É, não podia. Tem vinho também. Hum, legal. Legal, né? Ó, tem bastante fila aqui. Tá, tá bonito aqui, hein? Ainda na Alemanha, tem mais Holiday Market aqui. Então, ele tem roupas, orelhinhas, aqui tem pins. E ali tem outro, que é de roupa também. Também. É legal que daí, em cada pavilhão, cada Holiday Market desse, tem roupas daquele pavilhão. Então, aqui tem roupas da Alemanha, sabe? Ah. O mais temático de cada país. Ah, legal. Ah, inclusive aquela blusa ali, foi a que a gente comprou. Ah, é verdade. Aqui tem esse Festival Market, que é de artes. Ah, eles fazem, tipo, caricatura na bola de Natal, tá vendo? Ah, é verdade, que legal. 35 dólares o ornamento. Tem quadros. Só pra fazer dos cachorros. É. Você vê o Zezé ali, ó. Comitinho. O maiorzão ali. Coordenação nenhuma. Zero. Criança feliz. Gostei. Agora eu quero tocar nesse outro aqui, amor. Claro. A gente tá entrando aqui na área da China, porque aqui tem também mais um desses quiosques especiais de holidays, e olha o clima como já muda aqui, coisa incrível. E olha a música, né? Isso é uma das coisas mais legais aqui do Epcot, de você poder ir trocando de país, sabe? Dá uns passos, pum, tô na China. Tem outros passos, pum, tô ali na Noruega. Muito legal. Muito da hora aqui, né? Ali, ó, tem um teatro chinês, aí você também pode ver um filme, né, em 360 graus, que conta um pouco mais da China. Lógico que em todos os pavilhões tem lojinha. Ah, é aqui, ó. Esse é o Lotus Blossom Café, que é fixo aqui, e eles estão com uma comida especial de Natal, que é esse Cheese Krab Wontons, que é tipo um pastelzinho de Krab, e tem uma bebida com álcool que chama Fireworks, e é com tequila. Nossa, vai tequila, vodka, suco de laranja e calda de manga. Nossa! Meu senhor! Tem que tomar cuidado, né, pessoal? Toma cuidado. Ainda tá bem velhinha. Vamos dar uma volta aqui pelo pavilhão da China, que é muuuito lindo. É muito bom aqui. Caramba, a gente nem entrou aqui, né? Não, ainda não entramos. Olha que legal isso aqui. Tá pra pôr no ombro. Ah, sério? Sério. Você cola ele? É, ele vem com um imã, vem. Ah, por dentro, é verdade, vem, você põe dentro da camiseta. Aí ele pede aqui, ó, tá vendo? Com um imã, aí você põe um dentro da camiseta e ele gruda. Nossa, que legal. Aqui no pavilhão da Noruega, tá tendo esse show especial de Natal. Olha o Papai Noel, que diferente. E agora, Las Posadas Holiday Chicken. O sol não tá me fazendo bem. E agora, Las Posadas Holiday Kitchen. Boa. Que é do pavilhão do México. E aqui tem um, sei lá, se é lanche de chorizo. Não sei. Alguma coisa de chorizo. Direito que é. E aí... Linguiça, né? Linguiça, isso. Aí tem um tamal de barbacoa aqui, que também a gente não sabe o que é direito. É alguma carne. Mas é, alguma... Alguma carne. Bife com massa de milho... Queijo. Salsa, queso, creme mexicano. Também tem um... Churros de doce de leite. Pra beber tem uma margarita de cranberry com cinnamon canela. Um outro tipo de margarita aqui. E um misto ou uma cerveja. Olha, é uma artesanal de Tulum. Olha, que legal. Legal, hein? Então esse é o Olaf's Holiday Tradition Expedition. Todo ano eles fazem um caça ao tesouro. Pelo World Showcase. Pras crianças, principalmente. Mas adulto também pode fazer, tá? Então como você faz? Você compra esse mapinha aqui. Vocês estão vendo? Compre esse mapinha. E aí você vai encontrar um Olaf em cada pavilhão. Tá vendo? Quando você encontrar, você vai pegar um sticker. Um adesivo. Um adesivo. E vai colando nesse seu tabuleiro. Vamos dizer assim. Quando você finalizar, você ganha um cookie. Boa. Legal. É legal. Legal pras crianças, é. Tem um outro Holiday Market aqui que eu achei muito interessante. Que são bonecas vestidas com roupas dos personagens da Disney. Então, olha. Que bonitinho ali, olha. Tem a Malévola. Tem a Rainha Má. Tem a Úrsula ali. Ali em cima, ó. Tem a Tinkerbell. Dá pra ver? Nossa, mesmo. Aqui, ó. Tinkerbell, Peter Pan, a Wendy. Aí ali, ó. Tem o Mickey e a Minnie na esquerda ali. Ah, que legal. Tem o Pato Dono de embaixo. Meu, muito legal. Que da hora. Tem até essa mesma boneca de sete anões, olha. Peguei. Que da hora. Muito legal. Aqui é uma barraquinha de Chestnut and Good Cheer. Que é basicamente essas amêndoas, né? É, nozes, tudo caramelada, sabe? Glazed. Então tem amêndoas, tem que é nozes, enfim. Também tem algumas bebidas, ó. Chocolate quente, eggnog. E é isso. Isso é mais pra noite, né? Porque chocolate quente agora tá... Tá quente. Aqui na entrada do World Showcase, tá tendo um show agora. É, Joyful, a celebration of the season. Legal, hein? Legal, hein? E esse aqui é o show do Storyteller aqui do Marrocos. O Papai Noel apareceu aqui no pavilhão da França agora. O que você gosta de comer no pavilhão da França agora? O que você gosta de comer todo o tempo? Os franceses são diferentes. Obrigado por o Reveillon Bebete e o Roast Russe. Ah, Té. E o Tomás. O Tomás são suficientes. Tamo aqui no Canadá pra falar que a gente amou o Festival The Holidays aqui do Epcot. Estou em dúvida se é o que eu mais gostei até agora. Se é o festival que eu mais gostei até agora. É muito bom. É muito bom. Isso posso falar com certeza que vale muito a pena. Porque tem muitas comidas diferentes, tem várias coisas diferentes pra você comprar também. E aqui a gente ama o Epcot, então a gente é um pouco suspeito pra falar. Mas o que eu achei muito legal aqui do festival é que tem muitas coisas diferentes pra comer do que tem habitualmente aqui no Epcot. É verdade. O Epcot com certeza é um parque que dá pra você comer muito bem. Sem ser em restaurante ou sem ser em algum lugar mais caro. É muito legal você poder ir andando ao redor do World Showcase e experimentando as comidas típicas de cada país. Isso acho que é a coisa mais legal que você tem pra fazer aqui no Epcot. É, porque aqui tem poucas atrações assim, né, comparado com os outros parques. Mas tem essas coisas diferentes pra você fazer, que é dar uma volta, que relaxar, ficar num ambiente assim, tranquilo. É muito gostoso, é. É diferente dos outros parques, né. É muito diferente a vibe aqui. Put your hands together for the Canadian Holiday Voyagers. Hello everyone, welcome to Canada. Welcome everyone to Epcot's International Festival of the Holidays. We are the Canadian Holiday Voyagers. Happy Holidays everyone. Aqui no Canadá a gente pegou esse bife bourguignon. E aí, olha a cara dele aqui. Nossa, eu já experimentei uma cebolinha ali, tá boa, hein. Bom mesmo? É. Nossa, é. Foi 6 dólares. Isso aí é batata? É purê de batata. Olha, coisa boa, hein. A Candlelight Processional. Tonight's presentation is under the baton of conductor Dr. Jeffrey B. Redding. Dr. Redding received the 2019 Branding Music Educator Award. Today's presentation is under the baton of conductor Dr. Jeffrey B. Redding. Hoje é outro dia aqui no Epcot e a gente parou no Las Posadas, que é a barraca de holidays aqui do pavilhão do México. E a gente pediu essa... como chama? É chorizo. Enfim, é tipo uma giant tostada, não é? É giant tostada, esse nome. Com feijão, chili, cebola, chipotle, salsa, queijo... Cotija. Muito gostoso. A gente pediu também essa margarita de canela com cranberry, maravilhosa. Sério. É bom mesmo. Tá muito bom. E essa aqui é a barraca de donuts do Festival of the Holidays. E aqui tem quatro tipos diferentes de donuts. Tem um de abóbora, tem esse aqui que é de coco, tem um de chocolate pepper mite, que tem em todo lugar esse pepper mite. E tem esse de eggnog também. E aqui também tem milkshake de gingerbread. Interessante esse daí, hein? Legal, parece gostoso. Agora a gente pegou um shake de chocolate pepper mite. Aqui do... como chama esse aqui? Ah, Holiday Sweet and Treats. Bom? É bom, hein? Hum, o Augusto tá com uma cara boa mesmo, hein? Tem muito gosto de menta? Uhum. Tem? Uhum. E é bom mesmo assim? Uhum. É um momento diferente, né? É? Hum, parece bom. Foi R$4,25. Uhum. Preço final. Hum, gostei. Muito bom. E aqui do lado tem esse transporte lá pro World Showcase. Então se você não quer andar até o outro lado lá, você pode pegar esse barquinho aqui e ir de barco. É. Facilita, que é longe. Uma boa. O Festival of the Holidays surpreendeu muito positivamente. A gente não imaginava que ia ser tudo isso. Poder dar uns passos e conhecer a cultura de Natal de outros países é realmente muito especial. Os shows, as apresentações, os vários papais noéis espalhados pelo World Showcase deixam tudo muito mais divertido. E a gastronomia é outro ponto alto. A gente nem sabe dizer qual foi o nosso prato favorito e dá pra sentir que tudo ali é feito com ingredientes de alta qualidade. E o legal é que o valor médio de cada prato fica em torno de uns R$6. Assim dá pra experimentar mais de um. Mas pra mim, o ponto alto desse festival é terminar o dia vendo o Candlelight Processional. A dica é pegar a fila cedo pra garantir um lugar. Então já pega um prato ou uma bebida especial de Natal e vai pra fila. O Candlelight é uma apresentação que acontece lá no pavilhão dos Estados Unidos. E nela, um narrador famoso conta a história de Natal acompanhado pela orquestra e pelo coral. É lindo e com certeza imperdível. O Festival of the Holidays se tornou meu festival favorito do Epcot por todos esses pontos que já comentei aqui. Mas também pelo espírito de Natal que toma conta do parque. Sabe aquela sensação de magia que a gente sente quando assiste um filme de Natal? Pois é, foi isso que sentimos lá no Epcot. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau. Tchau.